Música Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos o mundo Sempre vamos nos conversar E eu só espero que não venha mais ninguém Mas eu tenho você só pra mim Vou no teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso de você Pra me fazer maior Mas quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos o mundo Sempre vamos nos conversar E eu só espero que não venha mais ninguém Mas eu tenho você só pra mim Vou no teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso de você Só pra me fazer maior Mas quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos o mundo Sempre vamos nos conversar Não quero mais ninguém A CIDADE NO BRASIL